Quem não gosta de comprar um presentinho para um amigo, pagar por alguns mimos pessoais, fazer aquela viagem dos sonhos? É muito bom, né? Mas o difícil é administrar os gastos. Você sabe como fazer o seu salário, pagar todas as suas contas e sair do vermelho? E ainda dar tempo para alguns agrados pessoais? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Ronaldo Vieira, chefe substituto do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Lilian. É um prazer estar aqui com vocês. Ronaldo, diante de tantas festividades ao longo do ano, desejos, é fácil manter uma estabilidade financeira? Fácil não é, mas também não é impossível. O importante é a gente tentar buscar o equilíbrio entre satisfazer as nossas necessidades e os nossos desejos. O povo brasileiro é gastador? Então, na realidade, o que acontece é que grande parte da população acaba gastando a maior parte da renda com a subsistência, né? Com alimentação, com transporte, com habitação. E aí sobra pouco. Sobra pouco para consumir, sobra pouco para poupar. Tem uma pesquisa da Global Findex que diz que só 32% dos brasileiros conseguem guardar algum dinheiro e só metade deles faz isso usando o sistema financeiro. E comparando com o país desenvolvido, por exemplo, esse índice é de 70%. A gente precisa avançar. É verdade. Então isso significa que nós brasileiros não costumamos nos planejar muito. E a questão atualmente financeira do nosso país, como está a situação financeira do brasileiro? Então, a situação da família brasileira passou por bastante dificuldade, né? Com a recessão que a gente entrou depois de 2015, aumentou o desemprego, os salários ficaram um pouco achatados. Então, assim, acabou que aumentou a inadimplência, aumentou a quantidade de dívida. A gente já começou a ver um movimento de recuperação. Então, acho que, olhando pelo lado positivo, acho que 2020 já vai ser um ano melhor. Para falar de educação financeira, primeiro é importante entender o que é cidadania financeira, né? E sobre isso, vamos assistir a um vídeo produzido pelo Banco Central. Veja só. Você sabe o que é cidadania? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na nossa Constituição. Há ainda direitos e deveres do cidadão em relação à sua vida financeira. Quando contratamos serviços financeiros, quando planejamos nosso orçamento familiar ou quando investimos no futuro, nós também somos cidadãos, com direitos e deveres a serem protegidos. Pensando nisso, o Banco Central lançou o programa Cidadania Financeira. Cidadania Financeira se refere aos direitos e deveres do cidadão quando o tema é a sua vida financeira. Nos últimos anos, o número de pessoas com acesso a serviços financeiros cresceu muito no Brasil. Por meio de parcerias com outras instituições, o programa Cidadania Financeira está ampliando o seu alcance, ajudando cada vez mais a população a entender como funcionam as instituições e os serviços do nosso sistema financeiro e também o que as pessoas podem fazer para gerir melhor as suas finanças. O programa Cidadania Financeira busca, com uma série de produtos, auxiliar as pessoas para que elas tomem as melhores decisões na sua vida financeira. Então, a cidadania financeira tem um foco na mudança do comportamento, seria isso? Desde quando que ela foi criada? Exatamente. O programa foi criado em 2013, mas ele vem sendo aprimorado, a gente vem estudando bastante essa temática e a ideia é seguir evoluindo, é botar o cidadão como protagonista da sua própria vida financeira. E o programa, ele conta também com vídeos educativos, cursos, palestras? Exato, tem uma série de materiais, tem uma série de vídeos, a gente tem um canal no YouTube com os vídeos bastante educativos, bastante interessantes. O desenvolvimento da cidadania financeira, ela se dá por meio de quatro contextos, né? Vamos ver aqui na tela quais são eles, né? Quais são essas frentes de atuação? Exato, então a gente tem, a gente fala essas quatro dimensões da cidadania, que é a inclusão financeira, a educação financeira, a proteção do consumidor e a participação. No caso da inclusão financeira, o Brasil já está bastante adiantado. Hoje, mais de 87% da população adulta já tem alguma conta ou já usa crédito no sistema financeiro. Agora, nas outras três dimensões, a gente precisa avançar bastante. Como estava escrito ali, educação financeira. Então, quer dizer que a cidadania financeira engloba essa educação, essa educação está dentro da cidadania. Exato. Lidar, a gente saber lidar com o nosso dinheiro, é esse o conceito de educação financeira? Sim, a educação financeira é você conseguir lidar com o dinheiro, conseguir ter controle, conseguir decidir bem. A gente costuma dizer que tem, são três aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? É o planejamento, a poupança e o uso responsável do crédito. São essas três coisas que fazem com que você tenha uma boa educação financeira. E o planejamento financeiro começa desde cedo? Ah, eu acho que sim. Acho que assim, quanto antes, melhor. Tem estudos da OCDE que provam que um adulto que recebeu educação financeira quando era criança, ele consegue ter uma condição muito melhor. É assim, ele consegue lidar melhor com a questão do dinheiro na vida adulta, se ele teve acesso a conhecimento de educação financeira. Sobre isso, o Alexandre Lacerda, de Águas Claras, Distrito Federal, mandou uma sugestão. Seria possível levar palestras às escolas para a educação financeira das crianças? Então, Alexandre, eu acho que a palestra, ela é importante, ela é possível, só que nem sempre ela vai ser viável. Se a gente pensar o Brasil, né, o tamanho que ele é, é muito difícil você viabilizar palestras para as escolas, para todas as escolas. E a gente considera que o importante é levar conhecimento, né? Esse conhecimento, ele tem que ser estruturado. Em relação a isso, eu até queria te contar que o Banco Central, ele está coordenando um projeto chamado Aprender Valor, que é patrocinado pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. E a ideia é, desse projeto, é levar a educação financeira de modo transversal para todas as escolas de ensino fundamental no país. O piloto já começa agora, em 2020, e em 2021 a gente quer expandir para o país todo. Maravilha! E ainda sobre esse assunto, o William Daniel, de Brasília DF, também tem uma pergunta. Desde pequeno, aprendi com meus pais a guardar trocados em um cofrinho. Que lições podemos tirar disso no futuro? É o hábito, né? Assim, a criança que ela se habitua a guardar as suas moedinhas no cofrinho, ela aprende uma coisa muito importante, que é o valor de esperar. Então, ela sabe que assim, que ela vai juntar de pouquinho em pouquinho, e lá na frente ela consegue realizar um desejo, consegue comprar alguma coisa que ela estava querendo. Então, assim, isso é muito importante, é uma lição que a gente pode levar para a vida adulta. de saber que se eu guardar um pouquinho cada mês, lá na frente eu consigo realizar um sonho, eu consigo realizar um desejo. Legal! Então, já dá para saber que dá para começar desde cedo. Agora, existe um limite de idade para começar a planejar? Se a gente não começou desde cedo, mais velho, ainda dá tempo? Claro! Assim, não existe idade para sonhar, também não existe idade para começar a planejar em como realizar esses sonhos. Os nossos jovens de hoje em dia estão preparados para se planejar financeiramente? Eu acho assim, o jovem hoje, ele acaba sendo impactado pela questão financeira, e ele precisa buscar maneiras de como se resolver. Então, eu acho que tem uma grande aliada, que é a tecnologia. Os nossos jovens são muito conectados. E hoje você tem uma disponibilidade muito grande de ferramentas que o jovem pode utilizar para se gerenciar melhor financeiramente. Cada idade tem uma estratégia de planejamento das finanças? Mais importante que a idade, é o momento de vida. Então, vamos pensar assim, na hora que você vai casar, ou está com um filho para nascer... Sair de casa, né? Para sair de casa, ou então resolve comprar uma casa, e até a aposentadoria lá na frente. Ou seja, cada momento exige uma estratégia, né? Então, assim, é um tipo diferente de planejamento. Hoje tivemos muitas participações, e vamos logo para a nossa terceira participação, que é da Rádio Web 9 Independente. Olá a todos do programa Saiba Mais. Me chamo Elenilton Batista, falo de Altamira, no estado do Pará. Planejamento financeiro é para o dia a dia? E como fazer um planejamento financeiro? Pergunta de ouro, né? Como fazer esse planejamento? Não, exato, Elenilton. É isso mesmo. Planejamento, ele tem que virar uma rotina. Tem que entrar no hábito do nosso dia a dia. É exatamente isso. Tem que se transformar em algo que você se acostuma a fazer a cada momento, né? E a coisa mais básica é você ter o controle de quais são as suas rendas, né? Quais são as suas entradas, e também controlar quais são as suas saídas, né? As suas despesas. É sempre ter isso à mão, e aí ir acompanhando, né? O acompanhamento é o mais importante. O interessante também, que você até comentou aqui, do momento da vida, é também a gente entender qual o nosso perfil para aquele momento da vida, né? Às vezes eu sou uma pessoa que quero começar a planejar, aí é um tipo de planejamento. Aquele que está endividado tem outro tipo de planejamento. E aquele que já tem até um dinheirinho, mas não sabe o que fazer, não sabe se poupa, não sabe se investe. Tem que saber o seu perfil? É, exato, né? Assim, eu acho que quando você começa a estudar um pouquinho isso, você vai se perceber e você vai assim, ah, eu me encaixo nisso aqui. Então, por exemplo, no nosso site, né? No site do Banco Central, na página de Cidadania Financeira, a gente tem exatamente isso, né? Para cada tipo de perfil, a gente tem uma série de dicas de como você pode se organizar, né? Então, no caso de quem quer fazer um planejamento para realizar alguma coisa, quais são os passos, ou então para quem quer sair das dívidas, entendeu? O que você tem que fazer primeiro, o que você tem que fazer em segundo e assim por diante. Então, uma dica é assim, é consultar o nosso site para ter mais informações em relação a isso. Por que é tão difícil sair do vermelho? São algumas coisas. Acho que tem uma questão psicológica também, né? A gente, acho que a gente acaba sendo otimista, né? Às vezes acontece um problema, aí você não tem uma reserva financeira, acaba tendo que pedir emprestado, aí alguma coisa acontece, não entrou aquela renda, você pega uma outra dívida e sempre com a ideia de, ah, no mês que vem eu resolvo. E aí acaba que você corre o risco de isso virar uma bola de neve e sair do controle. Então, o maior risco é esse. Assim, nunca, nunca, assim, achar que esse problema não pode crescer. O problema da questão financeira sempre pode ficar pior. Então, assim, é importante fazer o parar e fazer um planejamento e falar assim, não, opa, como é que eu saio disso? Continue com a gente nesta conversa. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre educação financeira com Ronaldo Vieira, chefe substituto do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central. Para falar de planejamento financeiro, é importante a gente lembrar que faz parte dele o orçamento doméstico. Vamos mostrar aqui na arte como que a gente pode se planejar com esse orçamento familiar. tem que fazer diagnóstico, tem que reduzir, não adianta, tem que fazer projeto de vida, como você falou, né? Os desejos, sonhos, tem que sonhar, né? E poupar. Tem que ter a reserva de emergência, como você estava comentando no primeiro bloco? Exatamente. Todos esses itens são bastante importantes, né? Como a gente comentou antes, né? Assim, é o planejar, poupar e se for usar o crédito, usar com responsabilidade. Então, a questão da reserva, ela é muito importante porque os imprevistos sempre vão acontecer, né, Lílian? E a gente não sabe quando eles vão acontecer. Claro. E se você não tiver, né, as famílias que não têm essa reserva, acabam tendo que recorrer, às vezes, a créditos caros, né? Você não consegue emprestar de amigo, família, acaba tendo que recorrer... Se endivida mais ainda, né? Exato, acaba se endividando mais e criando um problema lá na frente. E você falando aqui, a quem recorrer? Geralmente, as pessoas recorrem a quem? São familiares? São amigos? São instituições financeiras? Quem são as fontes? É, então, é interessante. Teve uma pesquisa do SPC recente que disse que na hora do aperto, vamos dizer assim, as famílias primeiras, elas tentam reduzir gastos, né? Tentam reorganizar um pouco, em seguida, vai, na verdade, para o sistema financeiro, né? Então, acaba usando um pouco mais o cartão de crédito, fazendo o empréstimo, e só depois é que recorrem a famílias, amigos, ou então, em última instância, tendo que vender um bem aí para se recuperar. Falando sobre essa redução de gastos, nessa linha de pensamento, o Banco Central produziu uma série chamada Eu e Meu Dinheiro. São vários episódios bem legais e a gente trouxe um aqui para assistirmos. Ele destaca a família e seu planejamento orçamentário. O que está acontecendo? Teu pai. Ele quer vender o piano ou dispensar a Aninha para controlar o orçamento aqui de casa? Mas eu não vivo sem a comida da Aninha. Melhor vender o piano. Ai, pai, vender o piano? Esse piano não paga nem seis meses o salário da Aninha. Giovana! 320 reais de conta de celular? Mas isso é mais que a conta do meu mercado. É mesmo, minha irmã? Mas é que todo mundo no meu colégio tem pós-pago. Eu vou trocar por um pré-pago. O meu já é pré-pago. Mas esse transporte para o colégio, 230 reais. Matheus, seu colégio é tão pertinho. Aninha, você prepara um sanduichão bem grande para eu levar para a escola todo dia? Preparo. Valha de Deus, seu Vinícius! Olha aqui! É a parcela do carro, tio. Seu Vinícius, nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Mas eu não posso ficar sem o carninho. Mas pode comprar o mais baratinho. É. Talvez, assim, um pouco mais velho. E feira agora vai ter sempre a Ninha ao lado de Suzana. E amanhã mesmo, eu volto a dar aulas. Traz um humor, mas traz de suma importância aquilo, né? As famosas planilhas que nos ajudam a fazer esse controle do que se ganha e se gasta, né? Exatamente. E como a gente viu no vídeo, como é importante ter a participação de todo mundo, né? Que eles estavam com um problema, achavam que ia ter que abrir mão de uma coisa ou de outra. E às vezes, assim, se reorganizando e todo mundo ajudando, você vê que eles conseguem achar uma solução. É importante essa conversa familiar, né? Porque todo mundo faz parte desse orçamento, então todo mundo tem que controlar ali. Exatamente. E como o vídeo mostrou, a planilha, né? É muito importante essa planilha. Vamos ver aqui no Marte quais são os itens básicos que é importante ter nessa planilha. Olha ali. Gastos mensais, né? O que seria os gastos mensais? Aluguel, seria isso, né? Exato. Gasolina, se tem um carro. Aqueles previsíveis. Aquelas novas contas, como você colocou aqui, né? Que surgem, que não estavam previstas. As dívidas tradicionais. E até mesmo a questão da previdência, da poupança. Exato. É, esses itens são bastante importantes. A gente tem que ter em mente isso. E aquilo, né? Você pode fazer isso de várias maneiras. Quem tem mais facilidade pode usar uma planilha no computador. Se você não tem facilidade, você só precisa de uma caneta e um papel, né? E vai anotando a mão. E você pode fazer isso também hoje, né? Para quem é mais conectado. Você pode fazer até via aplicativo. É verdade. Tem vários aplicativos disponíveis e que podem te ajudar a fazer o controle desses itens. Nós temos agora uma sequência de participações. Vamos para a primeira. É da Júlia Wilson, de Goiânia, Goiás. Quanto do salário é o ideal de se comprometer com as contas? Então, Júlia, isso vai depender muito de qual é o seu salário, né? De quanto você ganha. Então, o mais importante, talvez, a regra de ouro seja sempre buscar gastar menos do que você ganha. Sempre assim, tentar se planejar para sobrar um pouco. Então, para quem, dependendo do seu salário, vai sobrar um pouco mais, um pouco menos. Mas o importante é sempre focar em ter uma sobrinha no final do mês. E sempre importante, como você falou, aquela reservinha, né? Fixar uma reserva no salário, né? Sempre para ter guardado. Exato. É. O importante é você fazer já um cálculo de quanto você vai precisar para pagar as contas do mês. E já, assim, recebeu o salário, já paga e já transfere o valor, aquela sobra, para uma conta de poupança, para um investimento, né? Já faz alguma coisa com aquilo, porque a gente sabe que dinheiro na mão é vendaval, né? O Francisco Nascimento, de Planaltina, Distrito Federal, também fez uma pergunta. Vamos conferir. Qual a melhor opção? Investir ou pagar dívidas? Então, as duas coisas são bastante importantes, né? Tudo depende de qual é a sua situação atual. Se você tem dívidas caras, por exemplo, está usando o rotativo do cartão de crédito, está usando o cheque especial, na hora que sobrar um dinheiro, já corre lá e paga, porque essas dívidas são muito caras, né? Então, sim, você tem que manter isso sob controle. Tem outras dívidas que, na verdade, você vai unir investimento e dívida, como, por exemplo, quando você financia uma casa, né? Assim, você tem uma dívida de longo prazo, mas é um investimento, porque é uma dívida que está te ajudando a montar um patrimônio. Então, assim, essas duas coisas são importantes. E a questão, assim, do consumo desenfreado, a gente precisa fazer essa transformação para a autossustentabilidade, para justamente sair das dívidas? Quais seriam as dicas para sair das dívidas? É, eu acho assim, hoje a gente percebe que a maior parte das pessoas já dá mais importância, já sabe que a gente precisa consumir com mais consciência. E aí, quando você pensa em dívida, uma coisa pode acabar ajudando a outra, né? Por exemplo, se eu consigo reduzir o desperdício, né? Às vezes a gente tem muito desperdício, por exemplo, de comida em casa. Quando a gente consegue economizar, diminuir o consumo de água, de energia elétrica, do telefone, como a gente viu no vídeo, né? Você economiza dinheiro e, ao mesmo tempo, você ajuda o meio ambiente, né? Então, essas duas coisas, elas podem caminhar juntas. Com a taxa de juros em torno de 4%, investir no Tesouro Direto não é mais uma boa ideia. Quais seriam os investimentos para 2020? Então, na verdade, pessoalmente, eu acho que o Tesouro Direto pode continuar assim, ser uma boa ideia. Porque é um investimento que traz segurança. Então, o importante, na hora de você fazer o investimento, é você pensar em três coisas. A segurança, a rentabilidade e a liquidez. E aí, assim, cada produto, ele vai ter um conjunto, uma composição diferente em relação a isso. Uma reserva financeira, por exemplo, você tem que manter numa conta que seja mais fácil de você retirar. Que tem uma liquidez maior, como é uma conta poupança, né? Como é um investimento de curto prazo. Se você busca a rentabilidade maior, aí já são outras opções. DF participando em peso, desta vez, é com o Bruno Aguiar, de Brasília. É melhor investir por meio dos bancos ou por uma corretora? Então, na verdade, assim, isso é independe. O mais importante é que você busque uma empresa séria. É que você busque uma instituição que ela esteja atuando legalmente, que ela seja regulada, supervisionada pelo Banco Central ou pela CVM, no caso dos bancos e das corretoras. Agora, é bom lembrar também que existem outros tipos de empresas hoje em dia, né? Também reguladas, como, por exemplo, as cooperativas de crédito, e que também vale a pena dar uma olhada. Isso tudo a gente consegue olhar onde? No próprio site do BC? Exatamente. No próprio site do Banco Central, você tem acesso às informações, você pode fazer uma busca lá. Se não encontrar, pode, inclusive, tem lá o nosso fale conosco e fazer uma pergunta que a gente responde. E se caso não esteja listada aquela corretora, enfim, aquele banco, pode solicitar para o BC ir atrás, verificar se é confiável? É, na verdade, o Banco Central, ele se preocupa em mostrar para a sociedade quais são as empresas que estão reguladas. Se não está lá, é melhor evitar. Já fica com o orelha em pé que é perigoso. Exatamente. Outra pergunta também foi feita, é do João Mendonça, do Guará ADF. Qual o melhor investimento para aposentadoria? Previdência privada, ações, renda fixa ou fundo de investimentos em imóveis, o B3? Acho que tudo é válido, né? Tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, assim, qual é o seu momento de vida? Se você está jovem, você pode se planejar a longo prazo, então não tem problema. Você pode fazer aí uma diversificar, colocar um pouco em ação, colocar um pouco em previdência. Se você está chegando mais, já está mais perto de se aposentar, é melhor ficar no campo mais seguro, usar investimentos que são seguros, que têm uma rentabilidade menor, mas que você não vai correr o risco de acabar perdendo dinheiro. Eu acho que o importante é olhar essas coisas. Ronaldo, muito obrigada pela participação. Obrigado você, Lília. Foi um prazer. Em busca de um futuro melhor, mais feliz e seguro, vamos planejar nossas finanças. Educação financeira sempre. Fica a dica. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Música 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 Música